Olá gurizada, estamos começando mais um Treta Rock Show, no programa de hoje, a primeira edição do Resistência Rock, com as bandas Finhos, Astronautas, Dragon Scale, Admirável Chico Novo e Avalanche, lá no barco Xodó em Veracruz. Esse programa tem o apoio do Boca de Som no estúdio, lá do Alisson, um grande abraço. Se você quer gravar um som massa, chega lá no Boca de Som, vale a pena, e em breve o Treta Número 100. É isso aí. As armas que vai usar, esqueça a sorte porque não há nada, ou alguém que possa te ajudar, nem adianta você procurar. As armas que vai usar, não há nada, 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 não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Ok, estamos aqui com a banda Admirável Chico Novo, uma nova formação aqui. Josão, faz sinal Jos. Oiê! Já cantou antes, Carol? Já, no festival aqui em Veracruz. Legal. Preciso falar, a Roberta é minha sobrinha, né? Ela está iniciando os palcos, né? Hoje. Bonito. É, eu estou... É a iniciação dela, né? Uma mega banda. Oi? Como é a sensação aí de tocar com a galera hoje? Ah, muito legal, é uma experiência bem show. O que tu acha desse evento, domingão, à tarde, quente, cerveja barata, em prol de uma boa causa? Cara, eu acho que é um ótimo trabalho que a gente fez nesses últimos meses. A gente trabalhou junto para... A gente trabalhou junto para tudo dar certo, né? E, cara, e o tempo colaborou, né? Com... Nós temos mais sorte do que juízo. Certamente. Certamente. Agora vamos entrevistar o Yven, que é a estreia dele na banda. Yven. Yven. Tá, vamos lá, Yven. É a tua primeira vez aqui tocando pitch. Prazer, Yven. Eu não te conheci. Eu também não te conheço, cara. Prazer em te conhecer, um cara bonito. Vai, te fuder. Vai, diz aí. Eu estou muito feliz de tocar, fazer cover de pitch. Eu não escutava pitch até então. Porra, cara. Tu já está ferrando a banda. Deixa eu falar. Aí eu comecei a ouvir as músicas para tirar e comecei a gostar do som e tal. E eu já sou muito amigo do Rafa, da Lu. Então, vai ser bem interessante. Vai ganhar a Lu e a cara. Tá, mas eu entrei na banda com o Rafa e com a Lu. A Lu não vai cantar hoje porque ela teve que viajar e tal. E não vai poder participar do show. Escal, tá tudo bem entre nós? Tá tudo certo, né? Certo. Vai rolar, pai. Sabe que eu sou uma pessoa super de boa, né? Que bom. Muitos furacões aí para vir ainda. Estamos aqui com a banda Dragon Scale. Eu vou apacalhar o jogo deles. Mentira, não. E aí, banha. E aí, mano. Beleza. Qual a diferença da Dragon Scale para a outra banda que tu tocava lá? Ah, essa vai ter uma proposta num som mais viking, assim. Outro já era mais black metal, né? Essa é uma proposta mais som celta, assim. Vicky, por isso Dragon Scale. Uma coisa meio de RPG, assim, sabe? Yo, 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 yo. Tu toca o que na banda, aqui? Toca com guitarra, cara. E na encosto, tu é o guitarrista também. Também. Hoje tu vai tocar sem estar com Corpse Pint. Que paia, né? Se eu fosse... Tu gosta de Corpse Pint, meu. Eu usava até uma máscara. O que que tu acha do filme Deathgasm? Deathgasm. É massa. Assistiu, né, meu? Eu olhei, claro. Eu até tirei aquela musiquinha da parte. Acho que vai ter continuação? Não. Não. Claro que vai. No final. O carinha morreu no final. Vai ter sim. Vai ter sim. Mais um projeto, essa vez com um som viking metal. Sim, é isso aí, cara. Nós fizemos aí poucos ensaios lá. Foi uma coisa assim que surgiu meio do nada. Eu ouvi os sons que o cara tinha feito. Achei que era bom mesmo. E aí resolvemos se juntar pra fazer um som aí hoje. E o que que tu acha, cara? Tá tocando nesse botecão, nesse dia ensolarado. Cerveja barata. Bilhar. Filma um bilhar. O que que tu acha, cara? É interessante, né? Claro que é interessante, cara. Boa. O sol, né? Parece que a luz brilha nas trevas. A luz brilha. Isso é necessário na nossa vida também. Como o super-homem fica forte quando o sol bate nele. É isso aí. Importante. Tudo bem? Tudo de boa. Qual a tua idade? 16. Tu começou a tocar muito cedo? Cara, acho que com 9 anos. Mas é o que tá. Hoje é tua estreia, hein? Não. Vai tocar hoje? Não, vou. É. Mas tu já tocou antes? Já. O que que tu espera do show de hoje? Vai ser tri, cara? É, pode crer. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro evento de rock aí? Primeiro evento de rock no bar? Aqui no bar, é. Primeiro evento de rock and roll. O que que tá achando? Bom, a gente já conhece um pouco do espírito da música do rock and roll. Tem uma grande massa da população que curte, né? E é legal. A gente relembra os tempos passados, né? E estamos aí, curtindo esse sonho que a rapaziada precisa mais espaço, né? Claro. Ser difundido entre a sociedade, a comunidade, que é o problema do sistema é ter esse espaço. Pra que esse pessoal possa trabalhar, possam se ajuntar e fazer o trabalho, né? Mostrar o trabalho e desenvolver esse trabalho. Isso aí. Bom, então, cara, muito obrigado pelo espaço e valeu. Espero que seja um grande evento. Obrigado. E aí, agora eu tô aqui com a minha própria banda. Vou entrevistar minha própria banda nesse evento bem eficiente, eu ganhei cantando agasalhos. Apesar que hoje tá quente, né? Quente, ferveu o palco ali. O que que tu achou? Eu achei que ferveu o palco mesmo. Superou todas as expectativas, o som tava ótimo. Eu toquei primeiro com a Admirável Chip Novo, agora com a Avalanche. Nos dois shows, tudo deu muito certo. Foi muito legal. O Top e o Rafael estão de parabéns pela organização aí do festival. Gordo, por favor, dá a tua letra. A galera fica esperando o momento que tu vai falar. É, não, a cena rock aqui em Veracruz aí foi muito bom, que tava meio apagado aí. Então, graças ao Rafael Ribeiro aí, que fez toda a encenação rock da resistência. E agora aqui eu tenho um modelo aqui super advogato, advogato, advogato. É. É o que dizem. Dizem por aí, não sei se é verdade. O que que tu achou, meu? Achei massa, cara. Tem que parabenizar o Top, parabenizar o Rafa. Filma o Rafa. Depois o Rafa vai falar. Cara, por ter organizado esse evento foi muito massa. E tipo, sair um pouco de Santa Cruz, tocar aqui em Vera. Hoje tava o tempo massa. Deu tudo certo aí. Como os guris falaram, tava tão quente que até queimou meu cubo. Mas isso aí a gente resolve. Tava tão quente que queimou teu cu? Cu bom. Ah, legal. Essa foi a Banda Avalanche. E agora, Rafa, por favor, vem aqui. Resistência Rock. Tu vai falar um pouco e eu vou seguir complementando. Cara, resistência já fala tudo, né, Top? É. É resistir a essa. Essa coisa grotesca, velho. Grotesca, cara. Que é o quê? Que é o quê? Falou pra mim, Top. É o quê? O papo é o seguinte. Eu e o Rafa, a gente queria um lugar com cerveja barata, um botecão, sem glamour, porque a gente não tem glamour. Nós não somos rockstars. A gente quer tocar pra galera e é isso que a gente sabe fazer. Então eu falei com o Rafa que ele é um cara... A gente se identifica, eu acho, assim... Não precisa nem falar, né, a gente se identifica de quem é de verdade. A gente resolve fazer aqui e tá muito foda. A galera veio. Até olha o tempo, que coisa linda, né, cara? Ah, sem falar, a gente não pode deixar de falar da campanha do agasalho que a gente proporcionou aqui, velho. Vocês vão conferir aí depois, eu e o Rafa entregando lá os agasalhos, né, Rafa? Certamente, certamente. Eu acho que semana que vem nós vamos meter um outro sábado de noite aqui. O cara falou ali, se a gente tava afim de tocar. Vamos organizar um próximo sábado de noite aqui. Imagina isso aqui bumbando na discoteca. Que surpresa, que surpresa, Top. Tu é surpreendente. Eu sou incrível. Cara, tu é incrível. Eu tô à frente de notícia. Eu sou mais rápido. Certo, cara. Flecha. É isso aí, Top. Eu sou flecha. Eu já voltei, hein. Estamos aqui com o Finha e os astronautas. E aí, galera. Estamos aí. Fins astronautas. Enfim, agora tu deu uma pausa na banda um tempo. Daí agora tu voltou às atividades. A banda agora mudou um pouco. Ela tá tocando de tudo. Aí a gente... E aí eu dividi o projeto dos engenheiros. Tá separado agora. Agora são duas bandas. Yes. Então apresenta a nova formação. Tá o Maurício na bateria e no baixo e multi-instrumentista o Jean. O que vocês acham que você tá tocando no domingo em Veracruz em prol da campanha do agasalho? Além de ajudar quem precisa, também é alguma coisa, uma opção pra quem não tem nada pra fazer, né. No domingo. Nem em Santa Cruz, nem aqui. Então já... Estamos aí pra apoiar o projeto. Mas tu, o que tu acha desse lance da resistência rock, que é um lance que é menos glamour e mais rock'n'roll cru e casca grossa? Cara, eu acho que é importante, porque se ela não rolar, o rock'n'roll vai acabar decaindo e quando vê ele vai ser chutado pra um canto, né, cara. Então a gente poder dar uma mão pra um projeto massa, que nem esse aí, e tá fazendo o nosso som aí, bah, trimassa. Queria fuder. Mais algum recado de vocês que querem deixar mais algum recado, Malária? Queria mandar um parabéns aí pro Treta Rock Show, completando aí 100 episódios aí. Ah, em breve, né, Fim? É, né, tá... Surpresa, surpresa. É, em breve. Ou já vai ter passado. Quando vê já vai ter passado. Não, vou passar esse agora que tu falou, vou passar. Pra gente já deu um pump pra galera se ligar. Olhem, olhem. Parabéns aí também pelo centésimo. Vai ser bem louco o negócio, vai ser bem louco. A gente veio aqui pra entregar, então, né, as roupas que a gente arrecadou no evento beneficente do Resistência Rock, né, aqui em Veracruz, e veio representar aqui essa cidade linda, né, esse povo aí, e a arrecadação da Associação Acotrali. Eu vou, então, passar a palavra aqui. O que que tu achou dessa, o que que tu acha desse, desse incentivo, né, enfim, o seu Nelson, esse é o Nelson, das roupas, o que que tu acha dessa, dessa ideia toda? Pra gente é muito importante, né, que o pessoal também possa, através dessa doação, ser divulgado o nome da Associação Acotrali, Associação dos Catadores, né, que possa ser divulgado pra mais pessoas, assim, vindo as roupas, nós soubemos também repartir essas roupas pros mais necessitados, né. Eu acho que a gente vai tirar uma foto agora. Muito obrigado pela atenção de todos. A Gabir, a cerveja do rock. Valeu, galera, se você gostou do programa, então curtam, compartilhem. Lembrando que esse programa tem o apoio do Boca Adição no Estúdio. Então, um grande abraço e fiquem ligados que em breve tem o Treta 100 no ar aí. Falou. Time, time, time To see what's become of me While I looked around For my possibilities I was so hard to please In the ground O Treta Rock Show Está chegando na centésima edição Pra isso, reunimos muitos músicos Do Rock de Santa Cruz Deu certo! Meu Deus, cara, mano. Tá bom. Tchau, tchau.